Tudo que eu quero está em ti Toda minha vida eu entrego Pois não há outro além de ti O que eu mais possa conquistar Não se compara a tua presença Negra o prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo de te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo pra minha vida Senhor Conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Tudo que eu quero está em ti Toda minha vida eu entrego Pois não há outro além de ti O que eu mais possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido Eu sou Eu sou O que eu já recebi Mas não estou satisfeito Mas não estou satisfeito Não quero mais Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo pra minha vida Este é o alvo pra minha vida Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar e sentir Tua mão me tocar Podes fazer em mim O que tens que fazer Quero ser Quero ser Segundo O teu coração Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida É tudo que eu quero pra minha vida Te conhecer E prosseguir em te conhecer